Olá, bom dia Roberto, Lauriane, é com prazer imenso que eu gravo esse vídeo com a satisfação, alegria no coração de estar compartilhando um pouquinho do que eu aprendi com vocês. Eu sou costureira e há quatro meses atrás eu resolvi abrir o meu mercadinho, a frutaria, através do incentivo de vocês. Aí eu fui estudar, fui ver os vídeos de vocês, ver tudo que vocês ensinam, e colocar em prática, colocar no papel, e vi que vale a pena, entendeu? E agradeço muito vocês pelo incentivo, pelas dicas que são muito valiosas, né? Tô abrindo hoje, não tá tudo pronto ainda, eu ainda tô colocando as plaquinhas de preço, mas vou abrir hoje, em nome de Jesus e vai dar certo, sempre seguindo as dicas de vocês, que são boas mesmo. E eu vou fazer um outro vídeo mostrando depois que eu abri aqui, como é que ficou, tudo certinho, a placa lá fora já tá pronta, mas não consegui colocar ainda, eu vou conseguir colocar hoje, com fé em Deus. E eu volto mostrando mais um vídeo pra vocês. Aqui vai ficar a frutaria, aqui atrás a frutaria, as frutarias não chegaram, tô esperando chegar aqui, só chegou a banana e o acaxi, mas vai chegar, daqui pra mais tarde chega. Aí eu faço um outro vídeo. Valeu, Roberto, valeu, Lauriane. Também tô fazendo a promoção do ovo. Tá aqui, ó, já fiz o cartazinho da promoção do ovo, né? Temos coco verde também. Aqui tá a mogoniele, ó, no balcão. Um pouquinho de coisa. Esses aqui do lado eu tenho uma pendurada. Valeu aí, Roberto. Tchau, beijo.